Olá, crianças, tudo bem? Então, a gente está com o português lá na unidade 5 da página 29, tá? Abra o seu gostinho para acompanhar a aula com a prof, tá bem? Na primeira página, então, a gente tem lá, terceirinho do jogo. Por que será esse título, tá? Então, a gente vai ver aqui que a gente vai falar de um jogo chamado jogo da onça, tá? E essa unidade vai falar sobre os indígenas, né? Que é uma imagem que a gente tem mais para frente. Então, ó, a primeira imagem mostra as crianças jogando e essa daqui é o tabuleiro do jogo da onça que você vai aprender mais para frente. E a gente tem a imagem dos povos indígenas, tá? Então, essa unidade vai trazer para a gente alguns jogos que a gente ainda tem aqui na cidade, alguns brinquedos que a gente brinca e usa que têm origem indígena, que foram criados lá no meio dos indígenas, tá bem? E foram trazidos para a cidade, alguns foram adaptados, muda um pouquinho o modo de jogar, mas a sua origem vem de lá. Então, a gente traz aqui, ó, um povo indígena. Então, a gente percebe, né, a família, a hierarquia, né, os mais velhos, os mais novos, a gente percebe o uso do arco e flecha, as otas, né, os alimentos, né, que os indígenas saem da natureza e só comem aquilo que eles plantam, né, e eles vivem da caça e da plantação. Então, a gente consegue ver como é a vida do indígena, certo? Aí a gente vai lá para a página 30. Lá na página 30, a gente vai ver sobre mais uma forma de escrever, tá? Mais uma característica de escrever. E dessa vez, a gente vai ver a versão atual de uma carta, que são os e-mails, né? Hoje em dia, poucas pessoas utilizam cartas para mandar um recado, para saber como está a família. Quando a gente precisa mandar, a gente manda um e-mail. Talvez você já tenha mandado, já conheça o seu e-mail, então a gente vai ver hoje as partes de um e-mail, de como é feito um e-mail, do que ele é composto, tá bem? Então, a gente tem aqui que Pedro, né, Pedro Aventura, um jovem jornalista, e ele aceitou uma tarefa de organizar uma expedição para descobrir se os indígenas brasileiros conheciam brinquedos, ou um brinquedo chamado Jogo da Onça, tá? Então, a gente vai perceber que ele vai escrever um e-mail, tá, para o professor, falando dessa brincadeira dos antepassados, tá bem? E a gente vai ver esse e-mail. Olha lá. Então, a gente começa, vendo aqui, ó, de Pedro Aventura, quem está escrevendo este e-mail, para o professor Fink, tá bem? Então, a gente já tem aí para quem vai o e-mail e quem está escrevendo, tá bem? E aí a gente tem a escrita do e-mail. Caro professor, o diretor da revista autorizou a minha viagem. Vamos partir amanhã. A expedição deverá percorrer sete aldeias indígenas em quatro estados brasileiros. Quando o senhor me revelou que aquele Jogo da Onça e dos Cachorros poderia ter sido criado por indígenas brasileiros, resolvi apostar nessa reportagem e fazer um levantamento dos jogos, dos brinquedos e das brincadeiras dos nossos índios. À medida que fomos descobrindo essas tripreciosidades, estaremos colocando a par de tudo, via internet, combinado? Espero contar com suas indispensáveis análises e observações. Um abraço do Pedro. Perceberam, então, que ela tem um formato bem parecido com a carta? Mas as partes são um pouco diferentes, tá? Então, a gente tem o assunto, que no caso aqui não trouxe, mas no e-mail real você teria aqui, numa linha aqui assim, assunto, tá? Do que que fala o seu texto. Então, você, as partes de um e-mail são assunto, o vocálico, quem é o vocálico, para quem vai, tá? A gente tem o texto, né, propriamente dito, e a gente tem a despedida e a assinatura, tá? Então, temos que ter essas cinco partes para preencher um e-mail. Então, recapitulando, assunto. O assunto, você vai colocar uma frasezinha que seja importante para quem receber este e-mail, saber do que se trata o e-mail, tá bem? Então, assunto, vocálico, texto, despedida e assinatura, tudo bem? O teu e-mail tem que ter essas partes, tá? Uma outra curiosidade que a gente tem também no e-mail, se você fosse escrever uma carta, você colocaria o endereço para que vai essa carta, né, o destino avário, e você colocaria, talvez, o seu endereço de remetente, tá? No caso dos e-mails, a gente usa o endereço eletrônico, tá? Então, normalmente, ele é um nome ou um número, arroba a caixa que você usa, tá? Ou o bot e-mail, ou o gmail, né? Por exemplo, daniele, arroba gmail.com, tá? Os endereços mudam um pouquinho, certo? Aí você vai para as atividades. Então, você vai ter a atividade para fazer na página 31, referentes ao e-mail, e daí a gente vai lá para a página 32, tá? Não se esqueçam lá na página 31, que você também tem o livro de atividade para fazer lá na página 14, que também fala dos e-mails, tá bem? Aí lá na página 32, a gente vai falar sobre sílaba tônica. Olha lá que bacana. Então, sílaba tônica. O que vem a ser uma sílaba tônica? Você tem ideia? A sílaba tônica é aquela que na palavra a gente pronuncia com mais intensidade, tá? Ela é mais forte, tá? Por exemplo, a gente pode ver nessa frase aqui, ó. Espero contar com suas indispensáveis análises e observações. Ele pede para você pegar a palavra em destaque, análise, para fazer a atividade. Então, você vai primeiro separar essa palavra em sílabas. Analise, tá? Que é a palavra que ele quer que você separe. Lembra como a gente separa em sílabas? Lembra no segundo ano, talvez você fazia? Analise, tá? E você consegue separar em sílabas dessa palavra. Você separou em sílabas, você vai descobrir qual é a que tem o som mais forte, tá? A-N-A-L-I-Z, A-N-A-L-I-Z. Qual que tem o som mais forte para você, tá? Aí você vai descobrir qual é a sílaba tônica. Então, A-N-A-L-I-Z, né? Neste caso é o N-A, né? Que tem o som mais forte. Então, essa é a nossa sílaba tônica. Tudo bem? Tranquilo até aqui? E aí a gente vai mais para frente um pouquinho. Na próxima página, no fim da sua folha, então, aí você vai ver que as sílabas tônicas podem ser separadas em três partes, tá? Em três características, tá? Então, ela pode ser uma sílaba pronunciada com mais intensidade recebe o nome de sílaba tônica. Dependendo da posição que essa sílaba ocupa, a palavra pode ter classificações. Então, ela é classificada como oxítona se a sílaba tônica é a última, tá? Paroxítona se a sílaba tônica for a penúltima. E para o paroxítona se a sílaba tônica é a antepenúltima, tá bem? Então, essa é a classificação das sílabas tônicas, certo? Aí você tem também a atividade lá no livro de atividades da página 15 que fala sobre as sílabas tônicas, tá bom? E a gente vai ver na próxima página a circulação das monossílabas. Olha lá a circulação das monossílabas, tá? Então, você vai lembrar que a gente viu na unidade anterior que a gente tem também a classificação das palavras, né? Das sílabas. Então, a gente tem monossílaba, trissílaba, dissílaba, né? Lembra que a gente escreveu isso na unidade anterior? E existe a circulação das monossílabas, que é o que a gente vê aqui. Então, monossílabas de uma sílaba só. As palavras que têm apenas uma sílaba, tá? Então, uma sílaba, monossílaba, dissílaba, duas sílabas, três sílabas, trissílabas, como essa palavra. Quatro mais sílabas e as polissílabas, tá? Como em brasileiros, tem mais de quatro sílabas, tudo bem? E a situação das monossílabas, a gente vai ver ali quando ela é tônica, tá? Ela leva acento. Então, elas formam sílabas tônicas, palavras formadas por apenas uma sílaba e pronunciadas com intensidade na frase. Elas vão levar à acentuação, tá bem? E elas só terminam em as, por exemplo, chás, pás, em es, como em pés, ré, ou em o, os, dó, nós, tá bem? Então, elas têm o som mais forte na frase, tá? Então, assim funciona a acentuação das monossílabas, certo pra você? Então, aí você pode fazer as outras atividades que tem na página e também lá no livro de atividade na página 16, tá? E aí a gente vai também pra página 34, tá? Na próxima página a gente vai ter lá, ó, divisão silábica, tá? Então, você já estudou lá no segundo ano a divisão silábica, a separação das sílabas. E a gente vai ter aqui, ó, um exercício pra você lembrar como fazer a separação das sílabas, tá bem? E esse exercício é uma brincadeira. Você pode chamar teu pai, tua mãe, tua família e fazer junto com eles, que é o que é o que é. Então, você tem as figurinhas aqui no pé da costila, ó, olha lá as figurinhas. Você tem as figurinhas aqui, você vai recortar as figurinhas e vai fazer o desafio das palavras. Como que a gente vai escolher? Então, ó, vamos pegar aqui, ó, esse aqui que aparece nos desenhos, ó. Sou gelado, trisílaba, trisílaba, quer dizer que ele tem quantas sílabas? Três, né? E oxítona, tá? Quem sou eu? O que venha a ser uma palavra oxítona, tá? Você lembra? A gente acabou de ver na página anterior. A gente viu lá as palavras oxítonas, que tem a sílaba tônica na última sílaba, lá na página 32, tá? Então, você vai ver essas características e vai descobrir o que é dessas figuras aqui que tem essas características. E você vai colar os desenhos conforme tiver a atividade, tá bem? E aí, termine de fazer as atividades do livro de atividades. Também temos algumas atividades. E aí, a gente se vê na próxima aula, tá bom? Um beijo grande e até mais! E aí, a gente se vê na próxima aula, tá? Obrigado.